Olá, seja muito bem-vindo. Quem conversa com você nesse momento é o Miguel. E no vídeo de hoje eu vou explicar para você três motivos para você ter um pulverizador no seu sistema de horta, porque você deveria adquirir um para cuidar das suas plantas. Bom, sem enrolação, vamos logo para o primeiro. É o seguinte, um pulverizador ou um borrifador, aqueles mais simples, eles podem servir para você fazer algumas soluções e aplicar contra pragas. Por exemplo, você vai estar cuidando de uma mosca branca que está invadindo as folhas da sua planta, você faz a solução, eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando a você a fazer, vou estar deixando o link na descrição. Você vem, pulveriza e dessa forma você utiliza os materiais certos, as misturas certas, mais orgânicas, mais naturais possíveis, para cuidar aí da sua planta. Essa foi a primeira forma, aplicar soluções contra pragas. Segunda forma de você estar utilizando o seu borrifador, seria adubação foliar. Você faz a solução de adubo líquido e você pulveriza esse adubo líquido dessa forma e as folhas da sua planta vão absorver essa adubação, conhecido como adubação foliar, muito conhecida na agricultura orgânica. Quem já tem um pouco mais de conhecimento sabe do que eu estou falando. E a terceira e última forma é uma das que eu mais gosto, uma das que eu mais já usei até o momento, que seria a pulverização, ou seja, a umedecer o solo. Quando você planta a semente em copo, você faz a germinação, eu ensino você a fazer nesse canal, você às vezes coloca uma semente bem pequena e tampa uma profundidade de um centímetro mais ou menos. Quando você pega um regador um pouco maior, ou você coloca um jarro de água, o que pode acontecer? Aquele jato de água forte pode empurrar a semente mais profundamente. Então ela não vai ficar um centímetro, ela pode ir até às vezes três, quatro, cinco centímetros abaixo. E dessa forma ela pode não germinar. Para que você consiga umedecer esse solo e não tenha esse problema, você pode vir com o borrifador dessa forma e não vai ter problema. Você vai manter o solo úmido e não vai jogar, não vai criar um buraco aí na sua sementeira, beleza? Você também vai encontrar alguns borrifadores mais baratos, até cinco reais. Geralmente são aqueles borrifadores que a gente usa para limpar os vírus da casa, são menores, um pouco mais simples. E eu comprei isso aqui justamente porque ele tem um material bem mais resistente, você aperta ele e não amassa. E também ele tem mais força aqui na hora de jogar a pulverização. Lembrando que eu não estou fazendo nenhuma propaganda de marca nenhuma, simplesmente quando eu conheço uma ideia boa, quando eu vejo um produto legal, eu indico uma ideia para a pessoa. Se eu tenho uma ideia que pode ajudar vocês na horta, eu nunca vou guardar para mim, eu sempre vou passar adiante. Por isso que eu tenho esse canal, é simplesmente para ir lançando para vocês tudo o que eu aprendo, ensinando vocês e vocês me ensinando. E esse é o intuito do canal. Bom, eu vou estar fazendo mais vídeos, inclusive sobre esses três tópicos que eu falei, adubação foliar, controle de pragas por pulverização, com adubos permitidos na agricultura orgânica, e também vou estar ensinando vocês a fazer a rega com borrifador em sistemas de sementeira. Se você gostou desse vídeo e ele foi útil para você, eu peço por favor, se inscreva no canal, que isso ajuda bastante a gente continuar fazendo esse trabalho com vocês. E comenta aqui embaixo, dê um like, Eu sou o Miguel e até o próximo vídeo.